Leitura do Ato dos Apóstolos 8 de 1 a 8 Naquele dia começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, com exceção dos apóstolos, dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria. Algumas pessoas piedosas septaram Estevam e observavam grande luto por causa dele. Saulo, porém, devastava a igreja, entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres para atirar na prisão. Entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam por toda parte pregando a palavra. Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia e todos unânimos escutavam, pois vinham os milagres que ele fazia. De muitos processos saiu o Espírito Mauro, dando grande grito. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande a alegria naquela cidade. Palavra do Senhor. Salmo responsorial 65, 66 Aclamai ao Senhor Deus da terra inteira. Aclamai ao Senhor Deus da terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus como são grandes vossas obras. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o voo de vosso nome. Vim de ver todas as obras do Senhor, seus prodígios e estupendos entre os homens. O maio mudou em terra firme. Espaça pelo rio em pé enxudo. Exutemos de alegria no Senhor. Ele domina para sempre com poder. Evangelho de João 6, 35 a 40 Naquele tempo diz Jesus a multidão. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse. Quem me viste não acreditais. Todo que o Pai me confia virá a mim. E quando vier eu não afastarei. Pois eu decido o céu. Não para fazer minha vontade. Mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou. Que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu. Mas o ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai. Que toda pessoa que vê o Filho e nele crie tenha a vida eterna. E eu recitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Evangelho. Sejam perdoados os nossos pecados. Quarto mistério glorioso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No princípio, você aclamei. Meu Jesus, perdoai e divai no fogo e no inferno. Mas vamos tudo para o céu. Se for e principalmente mais necessidade, se merecórdia. Pai nosso, Tainha, o Senhor, 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 e no ser feito a vossa vontade na terra como no céu. Pão nosso, Cade, andai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós. Perdoamos quem tem ofendido. Não deixei cair em tentação, mas levai do mal. Amém. 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 Salve, rainha. Salve, rainha. Mãe de misericórdia. Vida, doçura, esperança. Nosso salve. A vós, baratando, degradado, filho de Eva. A vós, esperando, de amendo, chorando nesses vários lágrimas. E após o advogado nosso, vosso nome, misericordioso, no meu bem. Depois de ser mostrado, Jesus, bendito, fruto, a sua entretamente, pedósoa, o doce, sempre de Maria. Vão gai por nós, Santa Mãe de Deus, para sermos digno das promessas de Cristo. Amém. Divino Jesus, nos oferecemos este texto que vamos rezar, meditando nos mistérios de vossa redenção. Concedei por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus, nossas mãos e virtudes são necessárias para bem rezar-lhes, graças de ganharmos as indulgências desta santa devoção. Criei em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, Senhor e do Filho de nosso Senhor, que foi concebido pelo Deus do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu, sou pão-se-pilado, foi crucificado, morto e ceptado, desceu a mansão do nosso todo o seu dia. Subiu o céu e está assentado direito, Deus Pai Todo-Poderoso, onde é julgado os vícios do morto. Criei no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na Arrugamento do Santo, na Emissão dos Pecados, Mistério Doloroso, a oração do orto, a opção pelo sacrifício, a flagelação do Senhor, domínio corporal, a coroação de espinha, a retidão mental, Jesus carregando a cruz, a paciência, a morte do Nosso Senhor e a aceitação da vontade divina. Em honra e glória à Santíssima Trindade, glória ao Pai e ao Filho e Espírito Santo, mesmo que você reclamei, meu Jesus, perdoai, ele vai no fogo do inferno. Leva as almas todos para o céu, escorrei principalmente mais... Oi!